Meninos e meninas, o Willi aqui pra mais um vídeo. Como é que tá todo mundo por aí? Firme e forte? Sabia que dá pra você ouvir os livros da UniaSelv? Hã? Às vezes você faz caminhada, corrida, viaja muito. Coloca um foninho nos ouvidos aí e ouve os livros. Hã? Imagina que legal? Dá um confere aqui. Ah, se você vai conferir, se inscreve no canal, deixa um joinha, manda pros seus colegas. Talvez você não faça caminhada, não faça corrida, mas se você tem um colega fitness, manda essa dica pra ele aí. Depois da vinheta. Eu já tô aqui na trilha de aprendizagem de perspectivas profissionais, que foi reformulada agora no primeiro semestre de 2023. Ficou ó, da hora demais, cara. Bem-vindo à apresentação e tudo mais. Unidade 1, unidade 2, unidade 3, o que você vai estudar em cada unidade, tá? Então ó, bora pro livro digital. O livro digital, ele abre aqui pra você, ó, perspectivas profissionais, iniciar o estudo. Então ó, muito bacana o vídeo. O vídeo não, né? O livro, o vídeo também é bacana, né? Vamos dizer. Tá? Legal, projeto de vida e tudo mais. E tem uma coisa aqui, ó, do lado esquerdo. Podcast. Clica em podcast. Unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Dá pra você ouvir, ó. Lá na unidade 1, bonitinho, vai fazer uma caminhada, uma corrida, academia. Viaja muito de carro, ó. Objetivos do projeto de vida. Coloca pra ouvir, vai ouvindo tranquilinho, né? Olá estudante, seja bem-vindo a este podcast que preparamos especialmente para você. E se você é do... Fala aí se essa dica não é legal, se essa dica não vale um joinha, um compartilhamento, uma inscrição no canal, hã? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os colegas pra não perder nenhuma novidade que eu posto aqui. E até o próximo vídeo.